Então, irmão Wilson Ávila, esta é uma gravação para a posteridade? Sim, é uma gravação para a posteridade. Homenagem aos irmãos rubandistas, crentes e descrentes. Estamos de passagem pelo planeta Terra. E tudo o que pudermos deixar documentado em obras e realizações, será para que, no futuro, nossos continuadores possam ter a oportunidade de conhecer nosso trabalho. No que deixarmos, possam eles ver, ouvir e sentir o que foi a luta do nosso cotidiano. Luta em busca da concretização, da continuidade de um trabalho que não pode ser interrompido. É uma obra que foi, é e será sempre, em cada etapa, maior e mais perfeita. Pois esta é a ordem natural para a qual caminha evolutivamente o nosso planeta. Por aqui já passaram muitos irmãos, mestres e todos serão lembrados com saudade. O importante é viver, é fazer e deixar algo nosso, que possa dar continuidade à vida, da qual faz parte a nossa própria vida. Norberto, quero agradecer pela tua participação desta homenagem ao povo brasileiro e estrangeiro também. Salve o rei Zulu! Salve o rei Zulu! Com a permissão do pai maior, vem a terra pra nos ajudar. O rei Zulu! O rei Zulu! O rei Zulu! o pai maior vem a telha pra nos ajudar o rei Zulu e Baba o rei J Hugo e Orichá o rei Zulu e Baba o rei J Hugo e Orichá lá na Ruanda mora o sete Orichá Com a permissão do pai maior Venha dela pra nos ajudar O rei Zulu e Baba 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 Lá na Rwanda mora O rei Zulu e Baba O rei Zulu e Baba Com a permissão do pai maior Venha dela pra nos ajudar O rei Zulu e Baba 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 Ele caminhou sobre as ondas do mar Ele caminhou sobre as ondas do mar Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia Na beira da praia quem mora É o bumbeira-mar E no fundo do mar Mora mamãe e mãe já Ele caminhou sobre as ondas do mar Ele caminhou sobre as ondas do mar Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia Oxalá ilumiláia E é manja, é rainha do mar Jurema, Jupira, Jandira, Jacira, Caboclo e Irassema Jurema, Jupira e Caboclo e Irassema Jesus Cristo é meu Pai Jesus Cristo é meu Pai Meu Deus, eu venho pedir proteção pro Senhor me auxiliar Todo azar que no meu corpo tiver o Senhor possa levar Entregar nas ondas do mar para a mãe e a mãe já Jesus Cristo é meu Pai Jesus Cristo é meu Pai Meu Deus, eu venho pedir proteção pro Senhor me auxiliar Todo azar que no meu corpo tiver o Senhor possa levar Entregar nas ondas do mar para a mãe e a mãe já E é manja Com mim E é manja Com mim E é manja Com mim Na beira da praia está Ocumbeira mar de ronda Ocumbeira mar de ronda Na beira da praia está Ocumbeira mar de ronda Ocumbeira mar de ronda Ele fica É menos que não Ele fica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau